Oi meninas, quero mostrar aqui como é que a gente pode baixar os e-mails dos contatos que você já tem. Entra no seu LinkedIn, tá? E aí você clica aqui ó, na minha rede. Você clica em conexões, tá vendo aqui? Conexões. E aí você clica gerenciar contatos sincronizados e importados, tá? Aí você vai aqui, clica, tá? Olha só, você pede aqui, selecionar, tá vendo aqui ó, apareceu isso. Selecionar todos. Exportar contatos, tá vendo aqui? Aí abre essa outra página, onde você vai dizer, eu vou pedir aqui ó, baixar um arquivo, dados maiores, conexões, tudo, né? Você tem. Eu vou pedir a eles, eu vou solicitar o arquivo. Foi isso aqui, desculpa. Obtenha a cópia pra gente receber. No que recebe, você baixa pro seu computador. E aí a gente tem que organizar, tá bom? Então, é isso, não é muito difícil de achar, né? E depois eu te mostro como a gente limpar dentro do Excel, tá bom?